Quando o assunto é moda, Valéria às vezes muda de ideia sobre que peça gostaria de ter no armário. Por isso, costuma comprar roupas em lojas que possibilitem a troca por outros modelos. Muitas vezes eu troco a roupa, eu me arrependo da compra que eu fiz. Pra você, então, é importante uma loja que troque roupa sem defeito, né? Isso, exatamente. Que não crie um empecilho na troca de roupa. Tanto é que quando eu vou comprar, eu sempre pergunto, vocês trocam? Porque eu sou uma pessoa indecisa na hora da compra. Qual foi a última peça que você trocou? Eu troquei dois vestidos de festa por milhares de vestidos do dia a dia. Esse tipo de prática não é obrigatório de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, a troca em lojas físicas só é um direito do cliente quando o produto possuir algum defeito. Existem duas formas de defeito. Um defeito é o defeito oculto, aquele que só passa a acontecer com o tempo. E o outro é o defeito aparente. Quando você, por exemplo, compra uma roupa e a roupa, chegando em casa, você percebe que está com rasgo. Visto esse defeito, você vai até a loja e a loja é obrigada a substituí-la. Já o defeito oculto é aquele que só com o tempo. Então, a partir do momento que você verifica o defeito, você tem ainda mais 30 dias para levar até a loja e dizer. E a loja é obrigada a substituir ou reparar. Na loja de Tatiane, as clientes podem trocar as peças se desistirem do modelo levado. Para ela, essa facilidade fideliza o consumidor e até estimula novas compras. Uma coisa que eu sempre falo aqui, se você apaixonou, leva. Mas eu chego em casa, a paixão acaba, né? Então, elas trazem, às vezes elas me ligam, elas ficam até meio sem graça, às vezes, de perguntar, às vezes, uma cliente nova, né? Ah, eu posso trocar e tal, porque não era uma questão de tamanho, né? A peça chegou perfeita. Eu falo, não, claro, vem aqui, a gente troca. Fideliza, ela sempre vem, acha uma outra coisa a mais, gasta mais também, né? Então, eu acho que é importante. Eu vejo a minha necessidade também como consumidora, né? Quando eu chego nos lugares que eu não posso trocar, já gera um bloqueio, né? E se na loja física a troca sem defeito é uma cortesia, nas compras realizadas por telefone ou pela internet, o direito à devolução tem algumas particularidades, como explica este advogado. Você compra por catálogos e não tem a... Você não consegue ver o produto, não consegue pegar em mãos. Nesses casos, a lei diz que você pode se arrepender, sim. E esse prazo é de sete dias. Uma vez arrependido, você entra em contato aonde foi feita a compra e você pode fazer a devolutiva e ter o dinheiro de volta. Ou mesmo comprar um outro produto. Ou mesmo comprar um outro produto.